Este Pancadão E só rola pancadão Quando passa na rua chega e estremece o chão A danada é turbinada e só rola pancadão Quando passa na rua chega e estremece o chão Quando saio com ela paro na porta do bar E logo ligo o som e boto pra gerar Quando saio com ela paro na porta do bar Eu vou abrir o som e boto o boto pra gerar Se joga a mulherada, desce até o chão Com essa pisada que é sucesso do leão Se joga a mulherada, bota pra descer O leão dos bamos vai tá pronto pra você Se joga a mulherada, desce até o chão Com essa pisada que é sucesso do leão Se joga a mulherada, bota pra descer O leão dos bamos vai tá pronto pra você Essa F1000 é toda desaforada O som é cabuloso e a bichona é turbinada Essa F1000 é toda desaforada O som é cabuloso e a danada é turbinada Jogo na estrada, boto ela pra andar O pé em cima do outro fazendo pneu cantar Jogo na estrada, boto ela pra andar O pé em cima do outro fazendo pneu cantar Diretamente à procura de filé Onde eu chego ligo o som e começa a chegar a mulher Diretamente à procura de filé Onde eu chego ligo o som e conversa a chuva e mulher Se joga a mulherada, desce até o chão Com essa pisada que é sucesso do leão Se joga a mulherada, bota pra descer O leão dos bamos vai tá pronto pra vocês Se joga a mulherada, desce até o chão Com essa pisada que é sucesso do leão Se joga a mulherada, bota pra descer O leão dos bamos vai tá pronto pra vocês Mas que pancadão é esse? De onde é aquele trio? Bate de besteira, aquilo ali é o F1000 Mas que pancadão é esse? De onde é aquele trio? Bate de besteira, aquilo ali é o F1000 A bichona é turbinada e só rola pancadão Quando passa na rua chega e estremece o chão A bichona é turbinada e só rola pancadão Quando passa na rua chega e estremece o chão Quando saio com ela paro na porta de um bar E vou abrindo o som e boto pra gerar Quando saio com ela paro na porta de um bar Eu vou abrindo o som e boto pra gerar Se joga a mulherada, desce até o chão Com essa pisada que é sucesso do leão Se joga a mulherada, bota pra descer O leão dos bamos vai tá pronto pra vocês Se joga a mulherada, desce até o chão Com essa pisada que é sucesso do leão Se joga a mulherada, bota pra descer O leão dos bamos vai tá pronto pra vocês Essa F1000 é toda desaporada O som é cabuloso e a dona da turbinada Jogo na estrada, boto ela pra andar O pé em cima do outro fazendo pneu cantar Jogo na estrada, boto ela pra andar O pé em cima do outro fazendo pneu cantar Se joga a mulherada, desce até o chão Com essa pisada que é sucesso do leão Se joga a mulherada, bota pra descer O leão dos bamos vai tá pronto pra vocês Se joga a mulherada, desce até o chão Com essa pisada que é sucesso do leão Se joga a mulherada, bota pra descer O leão dos bamos vai tá pronto pra vocês Música